Fala galera, tudo bem? Aqui tá tudo certo, graças a Deus. Galera, Carlos Zorda na área e equipe completa hoje. Hoje tá o Danilo PBR em busca de 10 mil. Tá bom Danilo? 10 mil no Instagram? 10 mil galera. No Instagram. Samuel, quantos mil no Instagram? Fala galera, beleza? Então eu vou bater 25, graças a Deus. 25 mil no Instagram, que é horrível. Copim, quantos mil no seguidor no Instagram? 23. 23 mil, aqui pra andar com nós galera, tem que ter no mínimo 10 mil, senão não anda. Então, né Danilo? Então, mano. A regra, sei lá. É a regra. Tem alguns meses. Tem alguns meses pra andar com nós. 2 mil agora, tá perto de um gordinho. É, tá perto aí, 10 mil, viu? É regra galera, tem que ter 10 mil seguidores pra andar com nós. Então ajuda o Danilinho PBR que ele precisa aí e ele batendo 10 mil, ele tem um esforço. Ele vai virar, vai montar num touro. Quem sabe que é esse boi aqui, o Xonadão? Né Danilo? Galera, é o seguinte, o Xonadão, o Xonadão tá com bicho na barbela. Se pôr outro boi junto, é que pensa apertar, né? O Xonadão, o Xonadão, o Xonadão, o Xonadão, chega. O Xonadão, o Xonadão, o Xonadão. Galera, ele pegou um bicho na barbela. E assim, olha lá, é época de chuva. Passo tem muito, um lugar bem ruim, marva. Ô, vai um daí, eu vou daqui, ó. Cadê o outro, né, Médio? Vem, ou vai, você é por cima. Manda aqui que eu vou chamar a atenção dele. Vai por cima, ó. Vai por cima e o copinho é por baixo, vai. Cuidado que ele... Não, não, pode fazer. Olha lá, ele vai chamar a atenção dele aqui. Vai por baixo, Danilo, ó. Não, 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 não. Tá acabando, ó. Hã? Tá acabando isso aqui. Maldão. Fica com treco. Foi, hein, cupim. Hã? Fica com treco. Não, foi. Mas foi no buraco? No? Você é besta? Hã? Você é besta? O que que tá morando no buraco do bicho? Poxa aí, moça. O quê? Foi. Hum, boiola. Perdi torpão, aquela parte assim, hum. Eu não quero. Vamos, cara, ninho. Vai, toma. Bom, vamos lá. Viu? Tem um bicho. O miode que... Olha, olha. E aí, rapaz. Faz aí, Danilo. Vai apertar. Chama ele aí. Chama ele aí. Tá bom. Ixi, Maria. Vai matar o outro lá atrás. Amanhã, com a coisa, eu faço tudo de novo. É, não. Vai, agora vai matar o bicho que estiver. Ah, o bicho tá saindo, ó. O cheiro também já pega bastante. Pessoal, o choradão estava com o bicho. E o fake news? Põe o outro remédio dele. Como é que o fake news tá? Ixi, tá sequinho. Mas parece que... É, tem que ser daí. Não tá aqui, ó. Nerd. Aqui também não tem nada, não. Mas tá inchado, filho. Ui, vai quebrar, ó. Aqui, ó, cupim. O quê? Libera aí, ó. Libera o boi, sorte. Joga rapidinho, joga rapidinho e sorte. Pronto. Deu certo? Se não é, hoje eu dou. Foi verdade, verdade. Pinhãozada. Tudo a bem aqui hoje, trabalhando. É nada. Pinhãozada firme. Galera, a equipe tá completa. Hoje é o seguinte. Hoje é dia de touros pular. Vocês vão ver o que a gente separou de melhor. A cia de rodeio Zordã está crescendo, galera. Graças a Deus. Há muita vontade. Dois boi aqui não vai. E agora eu entendo, porque às vezes tem que ter 20 boi na boiada. Por quê, galera? Quando você tem que ter 20 boi na boiada, é o seguinte. Às vezes tem um boi machucado. Às vezes tem um boi que não dá na contagem. Às vezes tem um boi que não pode ir no rodeio. E você tem os reserva. Gordinho, o que é o boi de reserva? O boi de reserva é aquele animal que está preparado para o jogo, né? Para o mundo do rodeio. Mas tem um que é o titular da frente. Então ele passa a ser o reserva. O reserva. É isso mesmo, galera. Cupim, quer soltar aí? Ah, não. Pera aí, pera aí. Tem que rodar a boiada. Vamos escalar os bois. E é o seguinte. O Cupim está pensando aqui que vai fazer o... Como é que chama quem escala o boi? Técnico? É o técnico. O técnico está escalando o boi. Chama ele de Abel. Seguinte, galera. Chonadão não vai. Reserva. Na verdade, titular. Mas vai ficar de reserva. Vai pôr os garrotes nele. E esse aqui também. Que é o fake news. Porque ele já é reserva. E aí ele vai ficar mais de reserva aí de banco. É reserva do reserva. Por quê, galera? Seguinte. Quando um boi machuca, você tem um boi para trocar. Então nós temos que levar dez boi lá no treininho. E a gente vai colocar alguns garrotes no lugar. Por isso que você tem que ter vários touros de rodeio. Tem que ter bastante. Graças a Deus a gente está tendo agora. E ainda ficou vários reserva lá. Olha só. Gordinho. Quantos bois de reserva ficou lá no passo ainda? O problema ali é só o... Aqueles lá é a reserva dos reserva, né? Mas quantos ficou lá? Quantos ficou? Dois, quatro, seis, oito. Oito bois ainda de reserva. Então a gente tem bastante animais para trabalhar. O fake news, o chonadão está machucado. E os meninos vão fazer a estratégia. Qual que é a estratégia? Vai mandar os bois velhos primeiro? Ah, Carlão, para mim não sente mais pesado a frente, né? Você que manda. Vamos mandar esses bois. Vai embretar? Vem cá, vem cá, vem cá, Gordinho. Vem cá, vem cá. Vem cá, por quê? O que foi, Gordinho? O que foi, está fazendo? Não vem com. Vai, 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 louco. Até que é louco. Vai, louco, vai. Eu dito, ele estava em câmera lenta. Põe mais câmera lenta ainda para nós ver que ele é muito lerto. Não, tira, não vai pôr isso aí, não. O que, ô? Eu passando. Está doido? E essa borsinha aí? Daqui é de remédio. Ah, achei que não é o borsinho. Acabei de fazer o remédio nesse aqui, ó. Ah, é. Está certo. Foi, foi. Foi, ele que fez, ele foi. Olha que legal, com malandro. Ô, Carlão, para mim, deixava uns dois garrotes e fantasia atrás. Eu não quero, eu não quero pôr garrote com o fantasia, só se for amarrado. Amarrado com o fantasia. Pode ser, porque aí o garrote tem que bater um pouquinho, mas não muito. Então, mas, marra ele. Pode ser. Tem que saber. Não, eu não quero bater muito garrote, porque garrote é novo, não foi caminhão, tem que levar de jeitinho. Foi, não machuca o garrote. Foi, não machuca o garrote. Foi, não machuca o fantasia. Não, se não machucar, pô, pô, tudo junto. Não, não cabe os bois juntos. Ah, acho que cabe tudo na frente. Então, põe, que é bom que ele não aperte também, que ele já aprende. Vamos lá. Galera, manejo é muito importante, olha que garrotada bonita, cara. Vai, gordinho, que falta. Vamos misturar já, só o fantasia atrás. Solta o quê? É bom que a frente fica mais pesada. É mais desses garrotes primeiro, né, cara. Solta lá, gordinho. Aqui. Pessoal, a gente vai mandar, então, os garrotes na frente e os bois atrás, vai ficar nove cabeças. Desculpem, a tampa não vai abrir, não? Ah, acho que um pouco o gado assim não vai abrir, não. Nove cabeças na frente. É, por mais, mesmo assim, não amarra o... A tampa é o seguinte, buraco, ela tá saindo e cai. Ah, entendi. Aí garrifica a cabeça, não vai abrir, gordinho. Não, não abre, não, relaxa, cara. Ah, não achei que tinha abrido. Vamos lá, Coupinho. Pessoal, a gente vai num treino lá no meu amigo que monta na PBR, o menino é bem duro no boi, nosso amigo, Bruno Carvalho. Vai, vai. Coupinho, abre rápido. Não vai, ó, tem a tábua aqui atrás, ó. Galera, os reservas tão ficando pra casa e a gente vai no Bruno Carvalho. O Bruno Carvalho é um peão que tá indo no segundo ranking da PBR Brasil. É um menino muito bom. E a gente vai lá pra levar nossos garrotes e fazer um experimento. Ele é bem duro no boi. Ele vai montar alguns touros também. Eu acho que vai ter um desafio aí do El Boi com ele, hein. E quem? No El Boi. No Bruno? É, no Bruno Carvalho. É, o Bruno Carvalho é um cara que eu conheço há muito tempo. Eu passei algumas informações de... Olha lá, olha lá, olha lá. Vai, Lixir, lá que tá contando uma mentira aí. Falou, conhece o Bruno Carvalho. Ah, esse gordinho. Gordinho, você não sabe amarrar essa porteira? Eu sei. Nossa. Você não foi lá pra puxar, Gordinho? Ah, eu não sei amarrar, não. Bom, galera. Ô, Danilo. Tá no número dois aí, dedo currar ou é lá dar o Zola de torre? Ô, Danilo. Ele tá no banheiro. O banheiro é aqui do tomate. Deixa eu mandar aí, eu fico aqui na porteira. Olha os tomatinhos do banheiro aqui, ó. Sabe a história do tomate? Não. Depois eu te conto. Galera, hoje vocês vão ver o nosso boizão pulando. O touro profeta. Um, dois, três, quatro, cinco, garrote. Abriu aí, Gordinho? Vai. Aberto. Olha lá, Gordinho, lá na frente. Na frente? Pode abrir aqui? Pode, pode. 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 Ei. Vem, vem. Dá um choque aí. Olha o barulho com a boca. Vai, o choque. Como que vai? Abaixa aí. Abaixa. Senão os garrotes novos não vão. Ei, Rory. A porteira voltou. Abre a porteira logo. Vai logo na porteira. Não vai, Rory. Faça a mão. Abre a porteira. Não machuca o garrote. Não vai. Ei, Rory. Ei, Rory. E aí? É o gordinho, gente. Ele está aqui. Esse Rory. Galera, agora os boizão já formados, Subzero, Velho Barreiro, é o boi, boiada aí que já está formada, que é o titular do mundo do rodeio. A câmera lenta para você engordir, parece você andando. Olha só galera, como é que está. E o elboi está aqui que hoje vai no lombo do Bruno Carvalho, o Bruno Carvalho vai no lombo dele. Caminhão, vamos? Elboi, vamos? Vai com sua, vamos? Fechou. Vamos embora, vamos, vamos. Fechou, vamos. Galera, agora falta o fantasia, que é o boizão que está ali. Caminhão, vem, caminhão, vem. Caminhão, vamos. Caminhão, vamos. Fantasia, vai, fantasia, fantasia. Bom galera, tudo pronto, tudo organizado. Lá vai ser o rodeio à noite. É um treino, né galera? Na arena do Danilo Carvalho. Danilo? Bruno Carvalho. Bruno Carvalho, Bruno Carvalho. Danilo Carvalho é o meu amigo lá. É o amigo lá de Barretos. Barretos. Um abraço pro Danilo Carvalho aí. Amigo da equipe do Zordã. Mas hoje é no Bruno Carvalho que monta na PBR. Ele está o segundo no ranking da PBR, galera. PBR Brasil. Bruno Carvalho, que é um peão muito profissional. E... Está no ranking da PBR Brasil. Danilo, manda aí o ranking pra nós aí. O Danilo vai falar um pouquinho da história dele aí. Fala um pouquinho da história do Danilo Carvalho pra nós. Bruno Carvalho. É um menino muito humilde, um menino muito bom. Sempre treinou daí de novo, né? Dedicou e... Está aí onde que está, né? Está em segundo no ranking da PBR. E se Deus quiser, logo, logo, ele vai para os Estados Unidos. Ele vai vir lá. E galera, hoje nós vamos pôr a boiada no lombo. Um peão no lombo da boiada. Pra quê? Pra saber se os touros é mesmo nível que a gente precisa. Nível roseta, nível PBR. Então hoje a boiada vai ver a viola em caco. É isso mesmo, Daniel? Danilo. É isso aí mesmo, hein? Hoje nós vamos ver. Se parar, dá 90. Se parar, não é o boi. Hoje eu falo que dá uns 90, hein? Depois vocês avalem, hein? É, galera. Então vamos lá agora com o nosso amigo Danilo PBR, ajudando a gente aí a avaliar os touros. O Gordinho tem aí no banheiro, ó. Número 2. Número 2, Gordinho? Que dia é isso, Gordinho? E aí, Gordinho? Ué, achei que ia sair mangando. Bora, bora, vai louco, vai louco. Bora, vai montando o caminhão, vamos lá. Você fala que vai passar um pouquinho do que você sabe hoje lá, menino. Porque a gente aprende e aprende, mas nunca vai aprender tudo, né? Minha avó sempre falava que eu aprender não toma lugar de ninguém. E o Bruninho, o cara que quer deixar um abraço, é um menino que foi um dos meus alunos, quando eu passei algumas coisas. E eu vi aquele menino crescer no rodeio. Tá de parabéns e eu me sinto orgulhoso. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Cofinho. Tô vindo amarrando o boizão fantasia. E o bicho vai pegar agora. Vambora pra cima? Galera, vamos descarregar os touros de rodeio. A viagem foi longa. A gente vai descarregar agora. Quem vai ir lá, pode descarregar. Vai mandar o caminhão que vai mandar lá. E aí a gente vai descarregar nos bois. E vamos ver, o bicho vai pegar aqui agora, hein? Na arena do Bruno Carvalho. Esse fio aqui... Peraí, 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 peraí. Ô, Cofinho! Ô! Ô, aqui, ó. Passar perto do poste lá de cá, porque lá tá baixando. Aqui eu não vejo nada. Tá. Pode vir. Manda pra lá. Bem encostado nesse poste. Ô, parou! Danilo. Não. Arreta, arreta o coitinho. Não, passa assim. Bem reto, bem reto. Passar, passa. Passar, passa. Mas tem que ir no jeitinho. É, pertinho. Joga aqui, ó. Mais aqui, ó. Nem mim. Galera, o fio aqui é bem baixo. Depois que abaixar ali também já era. Agora é que aí o caminhão vai levar. Não, vai baixar. Pode vir. Ando devagar. Ô! Não, pode vir. Pode vir. Tá baixando. Tá baixando. Pode vir. Andai, olha lá. Olha lá. Tô com o Pintinho que jogar ele mais aqui. É, mais aqui. Dá uma olhadinha. Eu acho que passa. Ó. Ele abaixou já. Eu acho que passa. Não, não passa não. Ali passa. Acho que abaixou. Tem que ir um pouquinho só. Não, Cupim. Se você mandar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Mas Cupim, aqui tem um morro. Ele abaixou, Danilo. Tenho certeza que passa. É, ali. Tá baixando pra cá. Tá baixando agora. Pode ir lá que vem. Não, vai olhando. Eu vou gritar. Vai lá. Vai que eu grito alto e você para. Galera, não é fácil. Vamos aqui que acho que vai. Não, mas olha aqui. Deixa passar um pouquinho e depois você joga tudo pra lá, entendeu? Vai, pode ir. Vai abaixar aqui, né? Eu acho que tem certeza. Vai não. Pode ir. Foi. Passou. Vai jogando pra lá. Passou, pra mandar aqui. Vai jogando lá. Pode jogar. Passou. Vai mandar aqui. Tá longe. Tá longe. Bom, galera. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. O caminhão passou. Deu tudo certo. Vou organizar o serviço. E você acompanha no próximo vídeo. Que aí vai pular Profeta. Vai pular El Boi. Com o Bruno Carvalho. E o menino é bom, hein? Então acompanha. Dá o like. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, galera. Vale.